E aí galera, aqui fala Jonathan Dess, estamos aqui com mais vídeo no canal pessoal Sim, exatamente, mais vai ser de Minecraft hoje E galera, eu estou começando uma nova série no meu canal e eu espero que vocês gostem muito Essa série é o seguinte, eu vou mostrar as casas dos Youtubers em formato de Minecraft Sim galera, eu fiz muitas casas, não, na verdade eu fiz 3 casas dos Youtubers Uma ainda não está finalizada, mas as duas já estão completas De Youtubers famosíssimos que muitos de vocês devem conhecer e assistam muito Então nós vamos mostrar elas, mas antes galera, não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, fazendo tudo isso galera, vamos começar E hoje, a primeira casa que a gente vai mostrar, a primeira casa que a gente vai mostrar Vai ser a casa de Resendível, sim, quem lembra do E Resendível? Fala moleques e molecas, beleza, Resendível por aqui Bom galera, vamos começar mais um vlog Então, a gente vai mostrar a casa dele, mas vai ser, vamos mostrar aquela casa verde Aquela casa linda de 2017, onde aconteceu os eventos do invasor e muitos vídeos legais E olha só, ela está 70% igualzinho como está a casa dele Lembrando galera, que o Resendível não mora mais naquela casa, ele mudou de casa Eu nem sei mais que casa que o Resendível está Mas eu fiz o máximo, eu fiz o máximo de bom que eu puder nessa casa Então, vamos no outro mundo mostrar essa casa, entendeu galera? Então, vamos ir para o outro mundo galera Bom galera, eu estou aqui no mundo onde estão as casas dos Youtubers que eu fiz Atualmente eu fiz só 3, então vamos mostrar a casa do Resendível Estão prontos? Em 5, 4, 3, 2, 1 e... Tcharam! Ali galera, aquela galera é a casa do Resendível Essa daqui, aquela ali é a outra casa do Resendível Mas ela vai ser só mostrada em outro vídeo, porque ela ainda não está terminada Bom galera, essa aqui é a casa do Resendível De Londrina, Paraná, está vendo? Casa de Resendível, é antiga, ele não mora mais lá Então vamos entrar, aqui possivelmente era garagem, claro que era garagem Então vamos entrar Ó, vamos entrar Bom, aqui vocês devem conhecer Tinha arame farpado na época do invasor Essa casa é de 2017, ou seja, o Resendível não mora mais lá E aqui aconteceu muitos vídeos Acho que aqui, acho que é uma porta da frente Mas aqui, olha só, fala que não está bem feito, galera E aqui vocês devem conhecer, ó, ó Muito legal, né? Muito da hora Agora vamos vir pra cá E olha, está muito fiel Ah galera, eu coloquei essa escada porque a gente vai no telhado bem lá no final Porque o Resend, ele fez muitos vídeos de telhados bem lá no final Quando ele estava mudando de casa Mas vamos entrar dentro da casa Bom galera, aqui é a casa Eu não sei o que tinha aqui, mas eu acho que era negócio de fãs inscritos Que deixavam os presentes do Resend aqui Ah, aqui vocês devem conhecer Aqui onde o Resend fez aqueles vídeos de cozinha Deixa eu ver Ó, já estou me sentindo na casa do Resend, ó Peraí, peraí Olha só, fala que não... Lembra daqueles vídeos de cozinha que o Resend fazia? Tipo, trollagem com o Fertonane, etc Quem é fã do Resend sabe que vídeos são Mas, tá, vamos ver outras partes da casa Aqui é a cozinha dele E aqui vocês devem conhecer Que é a parte da sala da casa do Resend Ali eu vou mostrar no finalzinho também Vamos ver aqui, eu nunca vim pra cá É, acho que aqui é a porta da frente mesmo Mas, acho melhor a gente ir lá pro... Antes de subir pro segundo andar Vamos mostrar aqui Bom, aqui foi o banheiro Onde o Resend fez muita trollagem de banheiro Mas agora, vamos subir lá em cima, galera Ó, vamos subir o segundo andar Onde vem a magia Ó Aqui vocês devem conhecer esse corredor Onde o Resend fez muito... Fez aquele vídeo em que ele roubou a roupa das meninas E aqui, vamos conhecer os quartos Aqui tem um quarto E... Aqui tem outro Se eu não me engano Se eu não me engano Esse foi o quarto em que o Pock BR Ele estava aqui durante um tempo E aqui é um banheiro Onde ele fez aquela trollagem do... Onde muita gente fez trollagem com o Resend E o Resend fez muita trollagem Em filmando os outros cagando no banheiro Quem lembra disso? Foi aqui onde o Pock BR fez até... Teu até uma diarreia Agora, aqui, galera É onde está o quarto do Resend Quer dizer, era o quarto do Resend E aqui estão as placas de inscritos do Resend A placa de 100 mil A placa de 1 milhão E a placa de 10 bilhões A placa de prata A placa de ouro E a placa de diamante Então... E aqui é o banheiro dele Aqui eu não tenho nada aqui Aqui é o banheiro Aqui é uma privada Porque eu lembro que ele tinha uma privada de ouro Quando ele mostrou a casa dele E aqui é a banheira Se eu não me engano Acho que ele não usou Acho que ele usou sim Ele usou pra fazer aqueles vídeos de... Aquele vídeo lá do... Joguei... Espalhetas coloridas Na banheira Se eu não me engano E agora Vamos mostrar outras partes Bom Agora vamos pra parte onde o Resend Fez... Vamos ver Pera aí, galera Ó Aqui... Ó, olha só Aqui onde ficava Onde ele gravava Onde ele editava os vídeos Se eu não me engano E... Olha só Aqui onde ele editava os vídeos E por aqui Mano Ele tinha uma vista das... Bom Dessa parede aqui Mas... Aqui Até um lugar bonito E aqui, galera Onde ficava a sala secreta Hum Será que eu devo mostrar? Acho que não vou mostrar não Brincadeira Vou mostrar Aqui é a sala secreta O Resident é mentiroso Sabe por quê? Ele já tinha mostrado a sala secreta Quando ele começou a morar nessa casa No primeiro vídeo Mostrando essa casa toda Que tá lá no canal dele Só que é bem antigo E agora vamos para a parte de fora Olha só A piscinona A piscina a gente vai lá Assim, tá galera? Não se preocupe Ainda da gente vou Olha só Aqui o telhar Ah! Aquela casa ali no fundo É a casa dos irmãos netos A netolândia Só que eu vou mostrar isso Em outro vídeo Porque hoje o foco mesmo É mostrar A casa antiga do Resident Se tiver muito like A gente vai nas outras casas Mas tem que ter muito like Entendeu? Então Vamos lá pra baixo Onde aconteceu muita coisa boa Bom, descendo aqui as escadas Que leva lá pra parte de baixo Ó, aqui é uma árvore Onde teve um bonito aqui também Agora vamos para aqui Bom Aqui é onde ficava a piscina Onde o Resident fez muito vídeo de corante Colocou Coca-Cola Refrigerante Até uma vez o invasor Tacou terra nisso aqui tudo Mas agora vamos aqui embaixo Aqui onde ficava o invasor A sauna Onde o Resident até colocou uma câmera aqui É, na época 2017 Eu era muito viciado Eu era muito viciado nos vídeos do Resident Aqui onde ficava o invasor Aqui o Resident achou até sangue Se eu não me engano Aqui tem uns matinhos Mas vamos subir mesmo Vamos O foco mesmo na piscina do Resident E Que piscina bonita Não, 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 não Olha Não, eu vou pular essa piscina Não é possível Eu vou pular essa piscina toda Ó Vamos pular Estão prontos Então vamos lá Em 3, 2, 1 e 1, 2, 3 e Tchau Ah Ah galera Esqueci só mais uma coisa Aqui galera Aqui eu esqueci da churrasqueira Onde o Resident fez até umas picanhas com os youtubers É aqui Onde ele fez as picanhas Aqui galera É um Abre portas de vidro que ele tinha Eu não coloquei portas Porque ficou muito esquisito Então deixei aqui Pra fingir que tem uma porta de vidro Então Aqui é onde ficava a sombra Agora a piscina A sauna Aqui o Resident E agora vamos mostrar toda a casa Estão prontos Pera aí Estão prontos pra ver a casa toda Como ela está muito fiel Quer dizer Ela está 70% fiel Eu fiz o máximo que eu pude Achei as melhores cenas dos vídeos antigos Pra fazer a casa Estão prontos Em 5 4 3 2 1 E Tcharam Olha galera Ali está a casa do Resident Fala que não está bonita Galera Essa é a casa antiga do Resident Espera aí Só um instantinho galera Vou imitar até o Resident Fala moleques e molecas Beleza Resendível por aqui Bom galera Estou mais um aqui Com o Frog Nossa galera Olha só Olha só Você não está fiel muito Não está fiel muito a casa do Resident Eu usei 70% 70% fiel a casa do Resident Mas agora galera Ah esqueci uma parte da casa Galera Espera aí Vamos voltar lá em cima Esqueci uma parte Da casa do Resident É Ó Ó Esqueci aqui ó Porque aqui ó Se eu não me engano Ó Esqueci essa parte do corredor Aqui onde ficava o closet Não deu espaço pra fazer o closet Então só deu pra fazer isso aqui Aqui ficava o banheiro E aqui o closet Sim É Aqui onde ficava o closet do Resident Era o closet do Resident Agora Vamos pra Agora A gente já mostrou Toda 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 A parte da casa do Resident Então Está na hora Da gente ir Lá pro alto Ah galera Espera aí Eu acho melhor Vamos fazer isso amanhã Porque Vai escurecer galera Mas A casa está muito Bonita Então Galera Amanhã a gente vai Vai mostrar Lá o teto O teto do Resident Então Até amanhã Que a gente se fala Tchau pessoal Bom dia galera Estamos de manhã Então Vamos ver O telhado do Resident Aqui eu coloquei Aqui tem uma espada Onde Porque o Resident Ele começou com o canal Com o Minecraft Ele devia ter continuado Com os vídeos de Minecraft Não com os vídeos Com Uma casa cheia de garotas Onde eu nem sei Qual que é a namorada Dele Então Vamos lá pro teto Eu não vou Então vamos lá pro teto Vamos pra aqui A parte de trás Porque eu coloquei Deixei essa escada Aqui ó Olha Ó Vamos subir aqui o teto Então vamos subir lá no alto Ó Aqui Essa parte Quem se lembra Aqui onde o tal do invasor Jogou uma corda Onde até o Resident Onde até o Resident Encontrou Então vamos subir mais lá no alto Vamos subir 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 E chegamos Mano Aqui ficava o telhado Onde o invasor Do Resident Ficava observando E diziam que Que dava pra ver A casa toda Maluco mano O invasor Não tava mentindo não Dá pra ver Toda a casa do Resident Ele podia ver os movimentos De toda Toda equipe do Resident Lá em 2017 Realmente mano O invasor podia ver Todo mundo daqui mano Mas vamos ver aqui ó Aqui se eu não me engano Acho que o Resident Já deu umas puladas aqui Se eu não me engano Aqui não sei o que era Ah Aqui é onde ficava Uma caixa d'água Vamos subir lá no alto Vamos Pera aí Vamos subir lá no alto Eu vou subir É Aqui ficavam umas caixas d'água Agora galera Vamos mostrar Como seria a casa do Resident No Google Maps Ó Vamos ver Seria mais ou menos assim ó Ó Olha só galera Mano do céu Meu Deus do céu Ó Pera aí Pera aí Vou chegar no alto Chega no alto E Ela seria mais ou menos assim galera Mas vamos descer Ah Na piscina Ah não caiu Bom A casa do Resident Tá incrível E Bom Acho que Tá na hora de finalizar Vamos finalizar Mais ou menos aqui galera Deixa eu ver Mais ou menos aqui ó Ó Vamos finalizar aqui Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscreve Comenta Compartilha Dê mais ideias De vídeos de Minecraft Para o canal Porque eu vou trazer muitos vídeos de Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado Ah Isso é mais uma coisa Duas coisas Para finalizar Em breve No futuro Eu vou voltar A refazer esse vídeo Mas desta vez Quando eu aprender A gravar Dentro da tela Da televisão Entendeu Ah e a segunda coisa Eu vou falar isso De todos os vídeos Que eu fazer É porque é o seguinte O meu computador Ele está arrumando Então Eu vou ficar Um Um bom tempo Sem fazer vídeos editados Porque o meu computador Está arrumando E eu não sei Quando ele pode Pode Voltar A funcionar Então Vamos ficar muito tempo Sem fazer Vídeos editados Por enquanto Vai ser vídeos gravados Pelo celular E react Mas Eu estou editando Pelo celular Alguns vídeos meus Eu estou usando o editor Filmora Para editar No celular É só isso mesmo Então Eu espero que vocês tenham gostado É isso aí Tchau pessoal Até o próximo vídeo Bro